Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, independente do horário que você esteja assistindo esta videoaula, pela televisão ou pelo canal no YouTube, a ProDeseja aí que estejam preparados, que sintam-se à vontade, sintam-se bem-vindos para começarmos mais uma videoaula, começarmos mais um momento importante de aprendizado. A gente vai saber agora sobre o que nós estudaríamos nesta videoaula. Vamos lá, turma, saber sobre o que é? Olhem só, nossa aula é de linguagens, a gente já estudou aí, já veio de uma aula de linguagens anteriormente, a gente continua nesta área de linguagens, só que agora nesta aula de linguagens, nós vamos estudar sobre a escrita do conto de aventura. Lembra aí que a Pro, na aula anterior, quando falou de contos e também do conto de aventura, a Pro mostrou as características, mostrou a estrutura, mostrou como este tipo de conto é organizado, qual é o personagem principal, como ele se comporta, e a gente observou aí como os contos de aventura podem se tornar leituras interessantes, leituras aí agradáveis, que despertam a vontade de ler, principalmente das pessoas mais jovens, que se identificam aí com as ações aventureiras dos personagens que compõem normalmente estas histórias. A gente vai observar agora de que forma você pode escrever um conto de aventura, colocando você aí como um possível autor, como um possível escritor desse gênero textual. E aí, para isso, nós vamos relembrar, revisar conceitos, explicações, orientações relacionadas aos contos de uma forma geral e também aos contos de aventura, que a gente já observou na aula anterior, para que a partir disso a gente consiga observar de que forma a gente pode escrever um gênero textual como este. E aí, olhem só, lembrando aí o que são contos, olha só, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tem do começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. De uma maneira geral, os contos são histórias curtas. A gente relembra aí que os contos surgiram num primeiro momento passados de forma oral. A partir do desenvolvimento da escrita, eles passam a ser escritos e passam também a se espalhar por diversas partes do mundo, compondo aí os diversos tipos ou grupos de contos que existem, inclusive os contos populares, que a gente já observou que aqui no Brasil se destacam, né, entre os contos aí que fazem parte das histórias indígenas, mas também os contos afro-brasileiros, que trazem histórias ligadas ao conhecimento, à cultura lá da África. E aí relacionado a esse contexto geral, a gente observa aí que os contos são textos narrativos. E quando a gente observa os contos de aventura, a gente já começa a imaginar sobre quais assuntos estes contos vão trazer, vão falar, vão nos contar. Mas vamos aí revisar um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Então nos contos, de maneira geral, vão aparecer personagens, que podem ser personagens fictícios, personagens mágicos, personagens inclusive animais ou pessoas, ou até seres inanimados, participando aí como os seres que atuam, que desenvolvem as ações que estão sendo narradas, contadas nas várias histórias que compõem os vários contos. Existe também aí o elemento chamado narrador. Narrador é aquela pessoa que conta a história. E no caso aí dos contos, os narradores, no caso dos contos como textos narrativos, podem ser participantes da história, o narrador como um dos personagens. E aí, além de contar, também vai participar das ações que acontecem na história. Ou pode ser um narrador apenas observador, que não participa da história, apenas observa e conta o que está observando, o que está acontecendo. Tem também outro elemento importante, que é o tempo, porque as histórias que estão sendo contadas, narradas, se passam num período de tempo. Normalmente as narrativas, os contos, trazem aí períodos curtos. Mas, dependendo da história, pode ter a passagem até de anos para que a história aconteça do início até o final. Outro elemento muito importante está relacionado ao espaço, porque as histórias acontecem em determinados ambientes. Então o espaço está relacionado ao cenário, ao lugar onde a história vai acontecer. E o enredo, por serem narrativas, não é? E a gente observa o enredo como algo muito presente, independente do tipo de conto, que é o início, o meio e o fim. Então todos os contos possuem esta forma de organização. A história com o início, com o meio e com o final. Outro ponto aí muito importante entre os contos, como narrativas, né? Apresentam aí o conflito, que se refere ao problema, algo que vai precisar ser resolvido no decorrer da história. E aí, como a Pró falou, existem aí diversos tipos de contos que foram se transformando, foram sendo criados no processo de divulgação desses textos, no processo de criação e de participação das próprias influências culturais de cada lugar e de cada época também. E aí o conto é classificado como um gênero narrativo, ou seja, ele é um tipo de narração. No entanto, existem vários tipos de contos, dependendo dos elementos que vão compondo, que vão formando a história e também de como estas histórias terminam. E aí vão dando origem a subgêneros dos contos. E aí existem, por exemplo, os contos de fadas, que são conhecidos também como contos maravilhosos. Existem aí os contos de terror. Existem os contos fantásticos, existem os contos populares que a gente já estudou e o que a gente está estudando agora, que são os contos de aventura. E aí a gente vai agora para observarmos de forma prática e percebermos não só os elementos que formam o texto, que compõem o texto, mas de que forma um conto de aventura é organizado, a gente vai fazer a leitura de um conto, está certo? Desta vez nós vamos ler um conto chamado A Coisa, que aí também foi escrito por Ruth Rocha. Por que a prova está falando também? Porque anteriormente, quando a gente também trabalhou aí com contos de aventura, nós lemos um texto escrito por Ruth Rocha, por esta escritora tão importante para a literatura infantil, para a literatura também juvenil. E aí este texto, este conto de aventura que a Pró traz hoje se chama A Coisa. A Pró vai ler em voz alta e você pode acompanhar a leitura junto comigo para treinar a sua oralidade, está certo? E aí a gente vai aprender aí não só a entonação correta das palavras, a observação da pontuação como algo muito importante na hora da leitura, mas também para observarmos como a leitura em voz alta nos ajuda a entendermos, a compreendermos melhor o texto. Então vamos lá. Junto com a Pró, vocês podem ler junto comigo e a gente vai acompanhando o texto. A Coisa de Ruth Rocha. A casa do avô de Alvinho era uma dessas casas antigas, grandes, que tem dois andares e mais um velho porão, onde a família guarda tudo o que ninguém sabe, bem se quer ou não quer. Um dia Alvinho resolveu ir lá embaixo procurar uns patins, que ele não sabia onde é que estavam. Pegou uma lanterna, porque as lâmpadas do porão estavam queimadas, e foi descendo as escadas com cuidado. No que foi, voltou aos berros. Fantasma! Uma coisa horrível! Um monstro de cabelo vermelho e uma luz medonha saindo da barriga. Ninguém acreditou, está claro. Onde é que já se viu monstro com luz saindo da barriga? Nem em filme de guerra nas estrelas. Então o vovô foi ver o que havia e voltou correndo como o Alvinho. A coisa! Ele gritava. A coisa! É pavorosa! Muito alta, com os olhos brilhantes, como se fossem de vidro, e na cabeça uns tufos espetados para todos os lados. Nessa altura, a família toda começou a acreditar. E Tio Gomercindo resolveu investigar. E voltou, como os outros, correndo e gritando. A coisa! É uma coisa! Com uma cabeça muito grande! Com fogo na boca! É muito horrorosa! O Alvinho já estava roindo as unhas de tanto medo. Dona Julinha, a avó de Alvinho, era a única que não estava impressionada. Deixa de bobagem, Alvinho! Para que este medo? Fantasmas não existem! Mas o meu existe! Disse Alvinho. Tá bem, tá bem, eu vou! Disse Dona Julinha. Eu vou ver o que é que há. E Dona Julinha foi tirar a limpo que estava acontecendo. Foi descendo as escadas devagar, abrindo as janelas que encontrava. A família veio toda atrás, assustada, morrendo de medo do monstro. Fantasma, alma penada, fosse ele o que fosse. Até que chegaram lá embaixo e Dona Julinha abriu a última janela. Então todos começaram a rir, muito envergonhados. A coisa era um espelho. Dona Julinha tinha levado o espelho para baixo e tinha coberto com um lençol. Dona Julinha não tinha medo de fantasmas, mas tinha medo de raios. Um dia o lençol desprendeu e caiu e se transformou na... A coisa. Cada um que descia as escadas no escuro via uma coisa diferente no espelho. E todos eles pensavam que tinham visto a coisa. A coisa eram eles mesmos. Não ria não. Você já reparou como o espelho no escuro é esquisito? E aí, texto retirado do livro As Aventuras de Alvinho, escrito por Ruth Rocha, da editora Melhoramentos. Olhem só. As Aventuras de Alvinho aí, muito interessante, trazendo esse conto de aventura, não é? Com participantes, com personagens de olho neste conto e observando as características, os elementos que compõem um conto de aventura. A Pró tem aí algumas perguntas para a gente fazer e direcionar as respostas ao que a gente observou durante a leitura do texto. Vamos lá? Quem é o personagem principal ou o herói? Lembram aí que uma das características dos contos de aventura é que o personagem principal é idealizado, é configurado como um herói? A gente observa aí que o texto em si traz aí as aventuras de Alvinho. Então, coloca Alvinho como personagem principal. Mas se a gente observar o desenrolar da história, a aventura vivida por todos os personagens que participam desta história, além de Alvinho, como tem aí o seu avô, o seu tio e também a sua avó, quem vocês considerariam o herói, não é? Ou a heroína, melhor dizendo, desta história? A gente observa aí que o herói, que seria aí possivelmente o personagem principal Alvinho, não foi tão herói assim. Porque é atribuído aí as características no herói de alguém que vem, que resolve o problema, que salva todo mundo. E neste caso aí, a heroína foi justamente a Dona Julinha, não é? A avó de Alvinho. Então, quando a gente observa aí nesta história, a heroína foi a avó de Alvinho. Que fato dá início às aventuras e por quê? O fato é que dá início ao Alvinho à procura dos seus patins, que desce e aí vindo uma imagem que ele achou que fosse um monstro, chamando de a coisa, e na verdade era apenas a sua própria imagem refletida no espelho. E como ele não entendeu, estava escuro, ele entendeu que aquela imagem seria o monstro. E a sucessão dos fatos se dá em todos que desciam, vendo também figuras estranhas no mesmo espelho, no mesmo lugar. Só que eles não sabiam que se tratava de um espelho. Então, tem esse ponto aí muito importante para ser resolvido. E aí, qual é o momento mais empolgante da história? O momento mais empolgante é que, depois que Alvinho desce, o avô também vê a coisa, o tio também vê a coisa, a avó decide ir. E o suspense fica no ar. Será que a avó também veria a coisa? E a avó sai abrindo as janelas para conseguir observar com a claridade, com perfeição, o que é que estaria lá embaixo. Então, dá aí a empolgação da coisa que todos estavam tendo medo, mas que, na verdade, era só o espelho refletindo a imagem de cada um. E o que acontece depois desse fato? Acontece que todos aí observaram, não é? Que nem sempre o que a gente vê é o que parece. E que eles estavam tendo medo, na verdade, era da própria imagem. E aí é bem importante a gente observar que existe um ponto chamado, em algumas situações, de clímax, que é justamente o ponto mais alto, o ponto mais de emoção, o ponto mais empolgante relacionado às aventuras vividas nos vários contos que existem. E neste conto, por exemplo, existe também esse momento mais importante, que é o momento em que a avó de Alvinho desce para certificar do que todos estavam vendo. E a solução está justamente perceber que todos não estavam vendo o que pensavam. E aí a Pró revisa novamente com vocês o que é um conto de aventura. Diante do que a gente leu, diante do que a gente observou em relação às características e também à organização desta história, a gente já percebe que A narrativa de aventura é aquela que descreve ações desenvolvidas por um personagem representado por um valente herói que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro enfrenta desafios e se envolve em diversas aventuras para escapar do perigo. Então este foi um exemplo de conto que a Pró mostrou, mas existem diversos outros contos, contos com extensões maiores, com histórias mais longas, histórias mais curtas e personagens, inclusive, muito famosos em relação ao personagem principal, à classificação de herói que a gente está tanto falando como o personagem que se destaca quando a gente fala em contos de aventura. Como a Pró falou na aula anterior, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dos Três Mosqueteiros, já ouviram falar de Robin Hood, já ouviram falar de Peter Pan, todos aí são personagens que fazem parte deste contexto dos contos de aventura, porque são personagens que vivem aventuras, vivem momentos aventureiros, aventurescos, resolvendo problemas, passando por situações perigosas, salvando mocinhas, pessoas, princesas. Então, todos aí participam deste mundo, destas características que envolvem e constroem os contos de aventura. E aí, entre os elementos dos contos de aventura, a gente já observou que existe aí o narrador, o leitor, porque se for um texto escrito, quem vai observar a contação dessa história, quem está lendo. Então, o narrador em uma história de aventura é responsável por passar para o leitor a sensação de que as ações são possíveis e, mais do que isso, ele é responsável por transmitir para o leitor a sensação de ser parte integrante da história. Então, mesmo que o narrador não seja um narrador-personagem, o fato de contar, de narrar a história é muito importante para que toda essa empolgação, esse envolvimento, essa aventura vivida pelos personagens da história possa também contagiar aquela pessoa que está tendo contato ouvindo ou lendo o conto de aventura, se sentindo parte, se sentindo integrante daquela história, imaginando, não é? Como aquela cena poderia ser representada ou poderia acontecer se estivesse acontecendo ali na sua frente. Nós temos também como elemento aí os conteúdos temáticos e aí, geralmente, as narrativas de aventura levam suas personagens para lugares nunca antes imaginados, permitindo que elas entrem em contato com povos e culturas diferentes e é algo aí bem presente nos contos de aventura. Mas os contos de aventura podem acontecer no próprio quintal de casa, não é? Os contos de aventura, assim como os contos em geral, utilizam muito a imaginação. Então, existem aí aventuras vividas em situações que podem ser consideradas realmente aí, né? Ligadas a uma aventura ou não. Basta, né? Toda a imaginação e todo o contexto que vai contando, que vai sendo criado em relação aos perigos que os personagens, principalmente o herói, o personagem principal, vai enfrentando. E aí, para a construção do texto, quando se fala num conto de aventura, as ações são vividas de acordo com a dinâmica do enredo. E a gente já lembra aí, quando eu falo em enredo nos contos, eu lembro do início, do meio e do final da história. Então, existe aí a apresentação das personagens e aí, nesse momento, algumas circunstâncias anteriores à narrativa também são discutidas. Existe a complicação, que é justamente o problema a ser resolvido, né? Então, nessa parte do enredo, a narrativa vai desenrolar-se a partir de algum acontecimento que produzirá consequências. E aí, dentro desse processo da complicação, a gente tem o clímax, né? É o momento mais emocionante, mais empolgante. E a partir da solução deste problema, nós temos o desfecho, a finalização. E aí, os obstáculos, elementos mais comuns na narrativa de aventura vão ser superados. E a personagem principal, então, sofrerá uma transformação como consequência de sua experiência aventuresca. Ele vai ali resolver o problema, salvar todo mundo, salvar um só, dependendo da história que está sendo contada. E aí, a gente vai observar na presença, na construção de um texto, quando esse texto é um conto de aventura, né? Algumas respostas que são aí respostas para questões orientadoras, né? Questões que nos fazem aí observar os elementos que vão servir para compor, para construir um texto quando eu quero escrever um texto que é um conto de aventura. Então, sempre vão ter respostas para essas perguntas, né? O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Porque quando eu for contando aí, dentro do enredo de início, meio e fim, eu vou precisar contar o que aconteceu, quem participou, quando os fatos aconteceram, onde se passaram, como se deu a solução do problema e por quê também se deu essa solução, né? E de que forma isso foi acontecendo. Então, as respostas para essas perguntas vão aí servir como elementos que formam, que constroem os textos, os contos de aventura. E aí, por que a Pró colocou essa imagem, né? A Pró colocou essa imagem para a gente fazer aí uma recordação, uma lembrança de uma atividade que foi passada anteriormente aí por seu professor, ou por sua professora, né? Seguindo aí os planejamentos que são destinados à programação da aula para vocês. E aí, como você imagina um herói? Foi sugerido numa aula anterior que vocês imaginassem, que criassem, utilizando aí recursos diferentes, um herói. E é por isso que a Pró trouxe essa imagem para a gente observar. Como é que você imagina um herói? Eu não sei como foi o herói que supostamente você criou. a Pró trouxe essa imagem porque é normal a gente associar alguém de capa, alguém forte, não é? Como alguém que se coloca dentro desse personagem de herói. Mas os heróis podem ter aí aparências que de repente saem, fogem da minha imaginação, mas está aí na sua imaginação. estão pensando e lembrando aí desse herói que você criou, a gente já vai observar, já vai se apegar a este herói criado por você para a partir disso construir aí um texto, construir uma história sobre este herói, construir um conto de aventura onde o herói criado por você vai ser aí o personagem principal. E aí a Pró trouxe agora passos para escrever um conto de aventura. Lembra aí que a Pró no início da aula falou que a proposta é que você se colocasse como um autor, como um escritor de um conto de aventura, observando que histórias como estas podem sim ser escritas por você, é só usar a imaginação? Eu nem sou. O herói, supostamente você já criou e mesmo que não tenha criado, eu tenho certeza que aí na sua mente, na sua imaginação, você tem aí a figura com as características, com a forma de ser de um herói ou de uma heroína. Então a partir disso a gente vai observar aí o que mais é preciso para escrevermos, para contarmos e construirmos uma história ou um conto de aventura. Então olhem só, o primeiro passo, olhem só, criar um artefato. O que é criar um artefato? Artefato aí é um objeto importante na criação das histórias de aventura. Baseia, baseia-os em objetos que já existem no imaginário coletivo. Então, um artefato vai ser utilizado aí provavelmente pelo herói ou vai ser o motivo, né, participante ali, de repente vai ser o motivo do problema, da história, mas vai participar da história. O artefato pode ser algo que já faz parte de outras histórias ou que esteja aí na sua imaginação. Um exemplo aí é a espada Excalibur, o pomo da discórdia, etc. Então, ou então você vai inventar um artefato que ainda não apareceu nas aventuras que você conhece ou que nós conhecemos. Seu artefato possui poderes sobrenaturais, seja livre, criativo e mais importante ainda, divirta-se. Então, pensa aí num artefato que pode ser utilizado por seu herói ou não, mas que vai participar da história. Lembrando aí que os artefatos podem ser uma espada, um medalhão, né, pode ser aí um amuleto, hum, olhem só, crie seu herói. Lembra aí que a Pró falou da atividade anterior, acredito que vocês tenham criado, se não criaram vai ser fácil porque eu sei que você tem uma imaginação muito boa. Toda história de aventura deve possuir um herói para mover a trama. Seu protagonista será homem ou mulher, um herói ou uma heroína? Qual vai ser seu nível de educação? Por que ele tem interesse nesse artefato aí que você pensou? Você é quem vai decidir, né, e vai fazer a ligação aí entre esse herói ou heroína o artefato que você pensou? Olha só, outro passo, cria um ajudante. Por que um ajudante? As histórias de aventura não são divertidas quando os aventureiros são solitários. Então, crie um ajudante, normalmente uma mulher, uma criança, né, para o protagonista, né, o personagem principal que é o seu herói. Seu ajudante é leal ou de repente vai ser um traidor, hum, ele é um homem ou ele é uma mulher, defina aí as características, pense, imagine, né, as características desse ajudante para ser o herói. Olha só, se nós temos o protagonista, nós também precisamos do antagonista, e antagonista é justamente aquele que vai contra o protagonista, é o vilão, isso mesmo, crie também um vilão, onde há o bem, também há o mal. seu vilão é solitário ou ele possui companheiros, né, possui ajudantes, comparsas, ele vai se arrepender, vai se redimir no final ou ele vai ser sempre malvado do início ao fim, pensa aí. Olha só, outro passo importante, crie a história. Então, a partir do artefato, do herói, do ajudante, do vilão, você vai chegar na parte mais divertida, né, escolha, organize e decida os eventos fatídicos da trama, faça um rascunho, deixe de lado, e ao terminar para poder polir os detalhes da história. O vilão morre, o artefato é recuperado, então você vai agora contar a história a partir desses elementos que você imaginou, que você pensou. Então, você vai organizar a história, e quando tiver terminado os rascunhos, vai organizar os eventos, começar a observar aquilo que precisa ser corrigido, não é? Observar aí as coisas que não estão tão boas para que você refaça esse roteiro, altere alguma coisa e realmente finalize a história. E aí, é muito importante criar um título. Como sua história já está escrita, bole um título para ela. Ele deve se conectar à história e ser convitativo e ao terminar, compartilhe sua obra com os seus amigos. Pronto, agora é com você, tá certo? Você pode escrever um conto de aventura, junte aí as dicas desta aula e o herói que você criou e invente aí o seu conto. Por hoje é só, e ó, tchau, tchau. Tchau, 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 Obrigado.